E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bem-vindos a mais um vídeo e gente, se liga nessa, se liga no que está pegando. A Juliette passou pelo Caio e o Caio descascou ela para o Gilberto. Vamos ver esse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e me seguir lá no Instagram, primeiro link da descrição. Tô te esperando lá, meu querido. Vamos ver o que tá pegando aqui. E como de costume, eu sempre peço para vocês seguirem a gente lá no Insta, faltam apenas 29 seguidores para a gente chegar aos 1.900. Então, dá aquela forcinha para a gente conseguir, beleza? Vamos ver aqui, Juliette passando e Caio metendo o pau nela. O que eu posso fazer? Viu? Só não, só não, 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 não fique feliz em ver a pessoa ficar triste e ficar com raiva da outra por ela não ter votado em mim. Vai. Aí ela pode votar na Pocah. Aí a Pocah, vai. Eles foram para o bate-vota, ela segurando, minha mãe, você votou em mim? Sim, não podia votar no Caioh. Virou já de costa. Vixe Maria. Pou que Caioh. Bom, é bom saber que o Caio tá falando mal de Juliette, porque ele vai sair terça-feira, né? Amanhã ele já vai sair. Vai ficar feio para a Pocah. Vendo que o cara que tava defendendo ela tá saindo BBB a Pocah. Vai ficar, hum, eu acho que é bom não colar no paredão tão cedo. Gente do céu. Se inscreva aí no canal, ative o sininho, deixa o like. Se você puder, compartilhe aí bastante o vídeo, beleza? Muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo por mim. Eu fico muito feliz. Estamos chegando perto de 100 mil inscritos. Eu não sei ainda se vamos conseguir chegar hoje. Temos aí mais duas horas para frente de visualização. Depois o BBB começa e a visualização meio que dá uma estabilizada. Enfim, muito obrigado por qualquer coisa, mesmo assim. Se a gente não chegar hoje, chegar dia 20, tá ótimo. Agradeço a todos por tudo. É nóis. Tamo junto. Tchau.